Alô, pessoas! Meu nome é Fabian Lora e esse vídeo é pra você que gosta de comprar coisas na internet, precisa de um cartão de débito e porém não tem uma conta no banco, tá? Tipo eu, que eu não tenho uma conta no banco. Então, vocês podem perceber aqui pela minha voz que eu não tenho voz boa, na minha voz não tá legal, tá diferenciada. E isso é porque eu tava bem doente, eu fiquei totalmente sem voz durante uns 3, 4 dias, e hoje que eu já tô tomando antibiótico e tal, depois eu faço um vídeo sobre isso, ou não, sei lá. Tô tomando antibiótico e tal, minha voz tá voltando. E ontem eu fiz uma coisa muito legal que, sim, tava precisando, né? Porque, sim, eu sou uma pessoa dessas, assim, moderninha, né? Que gosta de comprar coisas na internet e tal. Mas se você for comprar coisas na internet, você vai precisar de uma coisa que se chama o quê? Cartão, né? Vai precisar de uma tarreta, de um cartão de banco, cartão de crédito, um cartão de débito, né? Sim, é melhor usar o cartão de débito, porque, né, cartão de crédito você tem que pagar depois, e depois você gasta demais, e você não tem dinheiro pra pagar. Mas, assim, pra poder ter um cartão de débito, você precisa ter uma conta no banco. Mas não é todo mundo que tem conta no banco, igual eu. Eu não tenho um trabalho fixo e tal, então eu não tenho um salário todo mês pra eu poder receber. E cartão e conta no banco, de tempos em tempos, acho que a cada um mês ou a cada dois meses, eles precisam de um, eles cobram uma taxa, uma tarifazinha de manutenção, né? E eu não tenho, e como eu não tenho trabalho fixo, eu não tô nem um pouco afim de ficar pagando isso daí à toa, né? Porque eu não sei se eu vou colocar dinheiro e tal. Então, eu queria uma solução pra eu poder fazer minhas comprinhas na internet, né, e tal. E sem precisar ter que pagar as taxas do banco pra poder ter um cartão. Um cartão de crédito, um cartão de débito, um cartão normal. E o que que eu achei? Eu achei uma solução maravilhosa que se chama cartão pré-pago. Isso mesmo, né? É tipo um cartão de banco, só que é um cartão pré-pago, tipo, igual assim, gente, vocês se entenderam. É basicamente a mesma coisa que funciona, igual o telefone, igual o celular. Você tem um celular que é pré-pago, você bota crédito nele, depois você gasta o crédito. É exatamente isso que eu fiz. O meu, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô tampando os números quase tudo, né? O meu é do Correios, porque tem vários tipos de cartão pré-pago. Você pode escolher, tem vários tipos de bancos, sabe? De cartão pré-pago, que você pode escolher. E o meu eu peguei do Correios, porque eu achei o mais fácil. E precisa de menos coisas, sabe? E vou explicar pra vocês agora como que faz esse cartão. Pra você que mora aqui na Espanha, no caso. Você primeiro vai numa agência... Você pode fazer tanto com o seu DNI, quanto com o seu Nier, quanto com o seu passaporte. Não importa, você pode ser de qualquer país. Você pode fazer com o seu passaporte também, entendeu? Então, você pega lá, bonitinho, o seu passaporte. Leva o seu passaporte ou o seu documento, qualquer que você for usar. Você vai nos Correios. Chegar no Correio, você fala assim... Queira ser o natal que tá pré-pago. Aí, no Correio aqui da Espanha, né? Lógico, né? Porque eu tô falando aqui da Espanha. Como eu moro aqui na Espanha. Aí, você chega lá e a mulher, beleza. Você fala lá. Ela vai pedir o seu documento. Você vai lá e dá pra ela o passaporte. Aí, ela digita lá as coisas assim rapidão e pergunta o seu endereço. Qual que é o seu endereço? Aí, você fala o endereço pra ela. Ela vai lá e digita. Meu filho, eu cheguei lá. Não tô nem zoando. Menos de... Acho que foi exatamente 12 minutos que ela fez essa tarjeta pra mim. Cheguei lá. Dei um negócio pra ela. E ela falando comigo assim, conversando, sabe? De boa. Fizendo, ah, não. Esse cartão é muito bom. Eu uso direto. É bom, assim. Porque você pode, tipo, se o seu dinheiro acabar, você pode ligar pra uma amiga sua e falar assim, ai, tem como você recargar pra mim, não sei o que, sabe? Porque tem várias vantagens esse cartão. Aí, menos de 10 minutos, ela já tinha feito, tinha me dado o cartão. Porque vem numa, tipo, numa caixinha, sabe? Aí, o cartão é assim, ó. Tem o nome do Correios. E tá escrito assim. Onde é o nome da pessoa? Fica escrito, não necessita a identificação. E é igual o cartão normal, né? Só que aí você recebe, como você dá o número do seu celular, né? Você recebe a sua senha pelo seu celular, a senha do seu cartão, entendeu? E na caixinha... É que agora eu tô sem a caixinha do cartão. Na caixinha do cartão, vem um numerozinho lá pra você fazer recarga. Mas, assim, ai, Laura, tem que pagar quanto por esse cartão? Não sei o que. O preço pra você fazer essa tarreta é 6 euros. Você paga 6 euros e você pode fazer a tarreta, entendeu? O preço dela é 6 euros. Eu não sei das outras marcas. Eu tô falando a do Correios, tá? A do Correios custa 6 euros. Eu fui lá e paguei 6 euros. Aí, se você quiser fazer uma recarga, pode fazer... Eu acho que qualquer valor de recarga... Peraí, não tem que passar, né? Pode fazer... Eu acho que qualquer valor de recarga é a partir de 5 euros. Se eu não me engano. Mas, assim, mesmo se você for fazer 10 euros de recarga... Botar 10 euros de crédito... Ou, então, 100 euros. Toda vez que você for fazer uma recarga, eles vão te cobrar 1 euro. Ou seja, se você for colocar 10 euros de saldo na sua tarreta... No seu cartão... Você, ao invés de ter os 10 euros, você vai ter 9 euros. Porque eles descontam 1 euro a cada recarga que você faz, entendeu? Então, é sempre bom colocar um recarga grande pra eles descontar só 1 euro, sabe? Aí, eu já fui lá. Eu fui com 40... 40 dólares. Nossos dólares. Eu fui com 40 euros. Com 40 euros fazer meu cartão ontem, né? Que era o dinheiro que eu tinha, porque eu sou pobre. E lá... Aí, foi o seguinte. Custou 6 euros, né? Pra fazer o cartão. E aí, eu botei o resto de crédito. Que seria 34 euros, né? Só que como desconta 1 euro... Aí, eu fiquei com 33 euros de saldo. E aí, eu vou correr. Vou atravessar aqui a rua grande, que esse sinal demora. Aí, eu fiquei com 33 euros de saldo. Deixa eu mudar a mão aqui. Beleza, eu fiquei com 33 euros de saldo. Você pode usar o seu cartão igual você usa qualquer tipo de cartão. Você vai no supermercado, paga com cartão, entendeu? E o bom desse cartão... Os cartões aqui da Espanha... É muito legal... Que, tipo... Não tô falando só do pré-pagando, tô falando com todos. Que eles têm esse sinalzinho... Tem esse sinalzinho aqui, que parece uma coisa de Bluetooth. Do lado do chip, sabe? Que você não precisa ficar digitando a senha do cartão. Só você chega lá na maquininha assim, ó. E botar o cartão lá em cima. Que ele já passa com o senha e tal. Você não precisa ficar digitando o cartão. Eu acho que em todos os lugares da Europa tem isso aqui. É só no Brasil que não tem, sabe? Esse negócio de passar o... Passar o cartão assim com um chipzinho. É tipo como se fosse... É... Uma... Já vai com a senha. Você não precisa ficar digitando a senha. E você pode comprar com ele na internet. Você pode pagar qualquer coisa com ele, entendeu? E pra... Se você quiser saber... Ai, eu gastei, sei lá... 2,50 no meu cartão hoje. Eu não lembro quanto... Quanto é que tem de saldo mais nele. O que você faz? Tem um aplicativo, uma aplicación... Um app, um app, sabe? No Google Play, Play Store. Que chama... É... Como é que é? Correios? Correios pré-pago. Que você descarga lá. Digita lá o número lá do seu cartão. Aí você faz uma senha. Você vai fazer tipo um login. E você pode ver todos os seus movimentos no cartão. Quanto dinheiro você tem ainda de crédito. E se você quiser, você pode até fazer recarga. É... Se você tiver uma conta no banco, sei lá, alguma coisa assim. Você pode até colocar saldo sem ter que ir lá no Correios botar saldo no seu cartão. Entendeu? E se você quiser também, você pode transferir o seu saldo dessa tarreta pra outra tarreta. E vice-versa. E se você... Ai, tô precisando de dinheiro vivo, sabe? Tem 50 reais na minha tarreta. Mas eu preciso de dinheiro na mão pra eu poder pagar um negócio que eles não aceitam a tarreta. Você pode ir também pedir pra... Você pode sacar dinheiro. Mas também... Igual quando você vai fazer a recarga. Toda vez que você faz uma recarga, custa 1 euro. Quando você vai sacar o dinheiro também, custa 1 euro. Entendeu? Então é melhor você só botar e já usar o cartão. Mas se você quiser, precisar, né? Você pode também fazer negócio. E eu vim compartilhar isso daqui porque eu achei muito interessante. Achei muito fácil, muito prático. Né? Pra você que precisa de cartão. E... E não tem. Igual eu não tinha. Aí eu fiz e já usei. Já gastei quase tudo. Agora já só tem uns 10 euro e alguma coisa. Mas que eu vou gastar também agora enquanto eu for embora pra casa. E... Espero que vocês tenham considerado. Eu acho que não... Eu achei que não ia ter vídeo no canal essa semana. Porque eu tava, assim, completamente, completamente sem voz. Não conseguia falar nada. Aí já faz uns 3 dias já que eu tô tomando antibiótico. Aí minha voz voltou um pouco. Mas mesmo assim, eu ainda tô bem doente. Tava com o conjuntivite também. Com o ouvido zoado. Vem, eu tava toda ferrada. Toda ferrada. Aí eu fui no México. Beleza. Aí... Agora já tô melhorando. Aí eu resolvi fazer esse videozinho, assim, sabe? De uma diquinha pra vocês. E... Vocês deixem aqui no comentário, por favor. Gente, dicas de vídeo que vocês querem que eu faça, sabe? Dicas de vídeo. Temas que eu possa falar. Também, olha, essa coisa... Tem gente que me cobrava. Fala sobre não sei o que. Imigração. Não sei o que. Como vim, manda na Espanha e tal. Gente, eu já falei tudo que eu tinha de falar sobre isso. Tem vídeo. Você pode procurar no canal. Tem vídeo sobre várias coisas. Eu não vou ficar fazendo vídeos do mesmo tema que eu já fiz antes, entendeu? Eu não vou ficar repetindo. Eu não sou esse tipo de pessoa que pra poder agradar as pessoas eu vou ficar fazendo o mesmo vídeo. Over and over and over again. Sabe? Eu não vou ficar fazendo a mesma coisa. Eu já fiz vídeo como faz pra vir pra cá. O que você precisa. Como faz pra você não ser deportada. Essas coisas assim. Muitas coisas. Eu já vi. Eu já não sei mais o que que... O que que eu tenho mais pra dizer. Eu acho que eu não tenho mais nada pra dizer. Então, por isso que às vezes eu faço... Às vezes não. Quase sempre eu faço coisas diferenciadas, sabe? Sobre o meu dia a dia. Receitas. Porque eu gosto muito de cozinhar. As coisas assim e tal. Sabe? Vlog. Eu faço essas coisas assim. Porque eu gosto. E pra Nunda também não deixar... Vídeos... É... Sem vídeos no canal. Porque eu já falei que esse canal não é sobre... Sei lá como vim morar na Espanha, sabe? Eu não sou um guru de como vim morar em outro país. É um vídeo... Um canal meu que faz coisas que eu gosto. Então tá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha. Dessa diquinha, né gente? Nossa. DIY, né? Não. Nesse vídeo... Se você for fazer... Me conta aí na sua experiência como é que foi. Se foi bom. Se você gostou. Se você já tinha ouvido falar de cartão pré-pago, sabe? E se você gosta... Se você usa muito. Qual outro tipo que você usa. Quanto que custa. Tá? Me deixa dicas aqui. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve nesse canal que esse canal é maravilhoso. Esse canal vai bombar. Esse canal vai estar nesse canal. Eu tenho vídeo todos os domingos. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!